Se você disser que eu desafino, amor Saiba que isso a mim provoca imensa dor Sou privilegiado de ter uma vida igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Ao mesmo mentindo, devo argumentar Que isto é bossa nova, isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também tem um coração Fotografei você com a minha rola e flex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu O principal Que no peito do desafinado No fundo do peito bate calado Que no peito do desafinado Também bate um coração Não não pode ter muito tempo Não pode ter muito tempo Então não pode ter muito tempo